Sr. Presidente, demais colegas, vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham aqui em casa também. Essa semana fui visitar a MF Guido Arnoldo Lerman, agradecer à diretora Mariela Zamboni Bauer pela recepção, por apresentar a escola. Sempre muito bom a gente conhecer um pouco mais a respeito da realidade dos nossos educandários. Aliás, quanto à educação, isso fica um recado para a administração municipal, especialmente aos vereadores da situação, que tem uma vinculação mais forte com o prefeito. Recomendo fortemente que o prefeito reveja a questão de colocar professores em outras secretarias. Numa época que a gente está, que a gente não pode contratar mais pessoas por causa do decreto 173, a prefeitura de Lajardo prefere pegar os professores do quadro e colocar em outras secretarias. Enquanto isso, quem está trabalhando, e aí vem a reclamação do vereador Mozart, que na educação tem um número bastante grande de pessoas que estão pedindo licença, saúde, enfim, situações do gênero. É claro que isso vai acontecer. Quando a gente vê que o gestor máximo do município começa a tirar pessoas que poderiam estar até ajudando a fazer o serviço para deslocar para outra secretaria, é claro que alguém vai ficar sobrecarregado. É claro que alguém vai faltar e vai ter que cumprir aquela pessoa que acabou saindo. Então, chega a ser triste a gente verificar que está acontecendo dentro do município de Lajardo uma falta completa de bom senso com aquelas pessoas que estão no dia a dia atendendo as crianças do nosso educandário. E eu vou lembrar aqui que não adianta você colocar as pessoas se sentindo mal, se sentindo aquadas dentro de uma sala de aula para atender as crianças que a gente está colocando lá dentro. A prefeitura tem todas as condições. Eu não preciso falar o nome de quem está em situação assim. O prefeito tem plenas condições de desfazer aquilo que ele fez. Ele está em plenas condições de deixar de tentar ficar favorecendo a mesma pessoa, as mesmas pessoas, em detrimento de todos os demais colegas, todos os demais que estão dando aí o sangue para fazer funcionar a educação do município de Lajardo. Eu estou bastante triste com essa situação. É revoltante, na realidade, que isso vem acontecendo. Recomendo aos senhores vereadores que visitem, sim, as escolas do município, para que conheçam a realidade que tem muita diretora que não consegue marcar um horário para atender os vereadores, porque simplesmente não tem horário para atender os vereadores, porque não tem como abrir um espaço na agenda. Enquanto isso, por outro lado, tem essa questão da gestão. Estão tocando aí os professores para as outras secretarias. É claro, com isso, um FG, não é? Aí vem o FG junto. Aí a pessoa ganha um valorzinho a mais. Enquanto isso, os colegas lá estão ralando. Os colegas lá estão tendo que ir presencialmente. É triste. A respeito do projeto de lei nº 72, vereador Alex, eu não sei por que não está sendo colocado em votação. Se isso é uma iniciativa da Casa Legislativa, ou se isso é uma ordem do Executivo sobre a Casa Legislativa. Não sei se é uma... Porque se tem a certeza de que o projeto 72, que abre o comércio dos domingos, não vai passar, que não está sendo colocado em votação, ou o que está acontecendo. Se é a ordem vinda de outro poder, e não deste poder, ou se é desse poder, achando que não vai passar, e aí não coloca em votação. E isso eu acho que até o final da sessão tem que ser esclarecido. Tem ainda a da RS-130, espero que seja esclarecida essa questão de que recém foi entregue a obra lá de fazer o trevo, e o trevo já está cedendo, já está ruindo, já está caindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.